As novidades tecnológicas no setor de máquinas agrícolas seguem sendo o destaque da AgriShow 2023. Para falar mais deste assunto, a repórter Regina Dourado entrevistou a especialista de produtos da John Deere, a Maria Renata Gonçalves. Vamos acompanhar. E a gente continua na nossa cobertura da AgriShow 2023 e andando aqui pela feira, nós encontramos uma colheitadeira que colhe duas linhas ao mesmo tempo, simultaneamente. Para explicar os benefícios e as vantagens dessa máquina, eu converso agora com a Maria Renata da John Deere, que vai trazer os detalhes para a gente. Maria Renata, o que a gente pode destacar? Como eu disse, colhe duas linhas. Quais são os benefícios que traz? Essa colhedora é a única no mercado capaz de colher duas linhas simultâneas no espaçamento simples de 1,40 a 1,50 de cana de açúcar. E os principais benefícios vão além da rentabilidade, de redução de consumo, diminuição de mão de obra, mas vai para a sustentabilidade. Todos os benefícios agronômicos dessa máquina, que proporcionam redução de compactação, redução de perdas, controle de tráfego, traz para nós um conceito sustentável, uma possibilidade de ser ainda mais sustentável no setor canavieiro. E por isso a gente está lançando aqui na feira uma condição especial de financiamento para essa máquina, que está dentro do Preserva Bill. É a melhor condição que a gente tem na feira, gente. É uma taxa de R$ 9,99 em reais, que pode ser financiada até cinco anos. Então é uma condição imperdível para valorizar quem está sendo sustentável no setor. Certo. E pensando no custo-benefício para o produtor ali no dia a dia de trabalho dele, como que fica a manutenção? Quais são os custos que ele tem? Vale a pena para o bolso dele? Vale a pena. Quando a gente olha o custo por tonelada, são 22% de redução no custo por tonelada colhida, nos reais por tonelada colhida, né? Impactando mão de obra, redução de consumo de combustível, perdas por estilhaço, né? Trazendo para nós aí todos esses benefícios durante a colheita. Em relação à manutenção, a gente tem visto em torno de 15% a menos no custo de manutenção por tonelada colhida também. Certo. Quero agradecer demais as suas informações e o tempo aqui com a gente. Obrigada. É um prazer. Bom, essas são as informações da AgriShow 2023 e, claro, que já está acabando, mas a gente segue acompanhando tudo por aqui para trazer as novidades para você. Volto com você aí no estúdio.